Trabalho bonito, hein? Já vai levando polido o piso. O assoalho aqui já é com lona, então já fica acabado na parte inferior da laje e a parte superior já faz esse sarafiamento e o polimento, o piso fica pronto, finalizado. Olha só as máquinas de polir e a turma aqui está concretando com concreto usinado, uma laje maciça, estrutura perfeita, ajustando a parte dos esgotos coletivos aqui e vamos que vamos. O serviço aqui está rendendo muito, concretagem de alto nível. Temos aqui as vigas que se apoiam nas laterais, onde vai ser aterrado depois. E aqui ele ainda vai ter que colocar os coletores aqui, ó, de 100. Os fluvial, ainda está precisando dos fluvial. Ele vai colocar os fluvial ainda, porque dá tempo de colocar. Então vai ter os fluvial na lateral, o caminhão do concreto usinado lá chegando, fazendo o trabalho de abastecimento do concreto usinado. E a equipe... Oh, pera! É a equipe da Zanin, construtora Zanin. Olha o mestre Zanin, chegando. Tudo organizado, não tem dificuldade nenhuma. Todos os calcinhos para laje feitos. Aqui nós temos tudo ferragem, 10 milímetros, malha, ferro de 16 nas vigas. Algo que não dá problema nunca. Armação de laje maciça para fazer depósito. Depósito do supermercado. O pé direito é 3,90 para outra laje nos 3,90 depois. Dá medo de longe aí para não filmar a moçada muito de perto, mas... Basicamente é isso aí. Trabalho de ritmo. Hoje o dia é bom, porque não tem chuva na região. Então provavelmente a concretagem vai se dar de maneira bem tranquila.